Fala galera, beleza? E aí turma? Tô aqui com a blablaná. E aí filhota, você hoje vai de carona comigo, quero saber o que você achou, tá? A gente tá indo a Teresópolis galera. Andar à toa mais ou menos, né? Nós vamos ver algo lá, mas na verdade aproveitando também pra dar um passeio de moto. Então vem com a gente na serra e a gente vai batendo papo. Um abraço. Aqui, Taná, eu tô fazendo as curvas, todo em contristeza. Aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou mexer, eu vou empurrar esse braço aqui, ó. Tá vendo? Eu não empurrei o outro braço. Aí tá vendo? Eu não empurro de verdade, é o ponto de virar o lidão, mas a moto deita. E deita fácil, tá vendo? Aí naquela outra curva lá, ao invés de eu forçar o corpo pra esquerda, eu vou empurrar a mão da esquerda. Aí a moto deita pra esquerda. Sacou? Aqui, ó. Se eu forçar, ó. Eu forço a mão aqui, ó. Viu que eu estiquei o braço, ó? Aqui, ó. Se eu esticar o outro braço. É. Aí, claro, quando ela deita, eu deito tudo junto, tá? Aqui, por exemplo, ó. Eu estiquei a mão, ó. A outra tá afogada, tá vendo? O bom dessa moto, Tata, você tava falando da Mione que você subiu, né? É que assim, você acelera e ela vai, cara. Então você fica super seguro de que é tranquilo qualquer movimento que você faz, entendeu? Tanto se você quiser ultrapassar, como se você não quiser. Se alguém quiser, né? Ficar enchendo o saco aqui atrás, tu... Ó. E ela vai embora. E aí, a gente também é assim. Ô! Aí, essa parte aqui do paredão, eu acho lindo, 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 lindo. Muito bem. E aí, a cidade é fácil de ir com a gente. E aí, exatamente, a Bahia de Guanabara também. Bonita e cheirosa daqui de cima. Não consigo ver graças, obrigada. Cara, nem eu que trabalho lá. Ah, que danacinho. Que danacinho pra ficar zero. Que lindo, que me presta, né? É que o pessoal pensa no Rio, só pensa na Zona Sul do Rio, né? Nesses dias, um colega que eu tava falando que a gasolina aqui é cara, é cinco reais. Ele falou assim, ah, tem que ser dez, no Rio só tem rico. Eu falei, opa, tá no estado errado, então. Pois é. Eu falei, você deve tá falando da turma da Zona Sul, né? Lá só tem rico mesmo. Beleza, turma, tamo entrando em Teresópolis. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, valeu! Abraço, turma. Até a próxima. Tchau. Tchau.